Porque amor Quando brigamos é você sempre quem erra Porque amor Que você vive procurando guerra Porque amor Quando brigamos é você sempre quem erra Eu quero mais carinho de você Que a gente faz amor com mais prazer Eu quero paz nos nossos corações E vamos curtir as emoções Porque amor Que você vive procurando guerra Porque amor Quando brigamos é você sempre quem erra Porque amor Que você vive procurando guerra Porque amor Quando brigamos é você sempre quem erra Eu quero mais carinho de você Que a gente faz amor com mais prazer Eu quero paz nos nossos corações E vamos curtir as emoções Porque amor Que você vive procurando guerra Porque amor Quando brigamos é você sempre quem erra Porque amor Que você vive procurando guerra Porque amor Quando brigamos é você sempre quem erra Porque amor Eu quero paz Eu quero paz